Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações em todas, pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante, e já deixa aquele super like pra ajudar o nosso canal a crescer ainda mais, tá bom? Pessoal, tá super frio aqui na minha cidade, muito, muito frio, mas eu vim aqui gravar pra vocês essa encomenda maravilhosa que eu terminei no final de semana, tá? Agora são quase 5 horas da tarde, então, eu vou gravar, vou editar e vou subir o vídeo pra vocês, tá bom? Então, vai ser um pouquinho corrido agora de tarde, mas esse vídeo vai pra vocês ainda hoje, segunda-feira, tá? Porém, uma produção aí é do final de semana, vou mostrar pra vocês todos os detalhes, e vou mostrar pra vocês também duas peças piloto, uma cor diferente, como vocês já estão vendo aqui no cantinho, e outro igualzinho esse, mas em outra medida também, tá? Então, primeiro, meninas, eu vou mostrar aqui o barbante, olha só, esse verde-água aqui, olha que lindo que ele tá, é realmente essa cor que vocês estão vendo, tá? O verde-água lindo, número 6, da marca Eco Brasil, essa cor aqui é a cor... É a cor 20, tá? É o verde-água, cor 20, então, ele tá muito lindo, as peças ficaram maravilhosas, e esse cone aqui, ele tinha 1kg, então, eu usei pra fazer aquela encomenda que eu mostrei pra vocês, que eram 3 kits, 3 suplá somente, e 3 porta-copo, tá? Então, eu aqui, eu fiz mais 7, fiz mais uma peça piloto, tá? E olha só, meninas, ainda tem barbante, deixa eu só pesar aqui com vocês, eu tenho aproximadamente umas 300 gramas, só que eu tenho mais um pouquinho aqui, ó, que foi uma base que não deu certo, então, eu vou desmanchar e vou colocar aqui também, e olha só, eu tenho aproximadamente umas 340 gramas, tá? Então, aproximadamente, aí, umas 340 gramas, dá pra fazer mais suplá, olha só, a base, então, pesa aí mais ou menos umas 50, 51 gramas, tá? Aqui eu fiz errado, vou desmanchar, vou colocar aqui, então, tenho bastante material que dá pra fazer mais algumas peças, tá? Não tive tempo, meninas, pra pesar quanto gastei em cada, na base, no biquinho, mas eu vou fazer mais, tá? Então, assim que eu fizer mais, trago aqui pra vocês com todos os detalhes também, realmente tá corrido, meninas, eu tenho que tá despachando essa encomenda amanhã, tenho que tá fazendo outras encomendas, eu vou tá me mudando logo também, na semana que vem, então, tá super corrido, meu ateliê tá todo desmontado, então, peço pra vocês aí que curtam o vídeo, se inscreve, que essa semana não vai ter vídeo todo, não vou conseguir, mas a gente volta, pessoal, a mil por hora, no próximo mês, com vídeo todos os dias, tá? Mas não vou deixar vocês sem vídeo, vai ter vídeo a cada 2 ou 3 dias, vou tá postando pra vocês, vou tá postando o vídeo da casa nova, que eu sei que vocês querem um vlog, um tour aí de casa nova, vou mostrar todos os detalhes também, tá bom? Então, já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder, tá? Eu utilizei aqui, como eu tava falando, verde água, rosa bebê, olha que rosa bebê lindo, e o branco, só pra fazer um detalhe, tá meninas? Olha só, branco em todos eles, mas é só um detalhe, não gasta muito, o rosa também não gasta muito, muito, esse suplá, ele é super econômico, é um pouquinho complicado de fazer, eu tive que adaptar o meu ponto, já vou contar pra vocês, mas ficou lindo, tá? E é onde vocês compram esse barbante maravilhoso, contato aqui na tela, passando pra vocês, da Boutique de Barbantes, eles entregam o barbante pra vocês em todo o Brasil, tá? Através de transportadora, de correio, forma de pagamento, PIX, depósito, boleto bancário, cartão de crédito, então, diversas formas aí de você tá pagando o seu barbante, e fala também, pessoal, que você viu aqui no canal Ateliê Lucrochês, pra você receber aquele mundo maravilhoso também, tá? E eles não tem só barbante, tá, meus amores? Eles tem também a linha Spell, eles tem a linha de seda, linha pra fazer barradinha em pano de prato, então, tem muita novidade, tem multicolor também, então, tem muita coisa, tá, pessoal? Entra em contato no Whats, faça sua cotação, deixa aqui o CEP, pra eles calcular o frete pra vocês, deixa a quantidade de barbantes que vocês querem, já pra tá agilizando o atendimento, tá bom? Então, fala que você veio aqui através do canal, que vocês vão me ajudar bastante. Vou mostrar aqui primeiro uma peça, tá? Vai ser bem rapidinho esse vídeo, como eu falei pra vocês, tá muito frio, meninas, muito, muito frio, então, vou gravar bem rapidinho aqui pra eu voltar pra debaixo das cobertas e continuar o meu joguinho de banheiro, que segunda, segunda não, quarta-feira, vou postar pra vocês um vídeo de um jogo de banheiro bem bonito, tá bom? Olha só, um suplá, ele pesa 120 gramas, super econômico, tá? Muito econômico, tô amando fazer ele, recebi essa encomenda linda aqui, ó, vou pesar mais um só pra vocês verem, ó, 119, então, ele fica pesando em média 120 gramas, tá? Vou mostrar pra vocês rapidinho, porque, como eu já mostrei em outro vídeo, não tem porque eu ficar enrolando aqui vocês, tá? Ó, foram sete peças iguais, tá? Base no verde água, uma, duas, três carreiras no rosa bebê, uma carreira no branco e essa última aqui, ó, no verde água, tá? Deixa eu só colocar todos aqui e já vou contar pra vocês alguns detalhes dessa peça que eu acabei esquecendo de mostrar no vídeo anterior, tá? Então, olha só, seis unidades aqui, olha que lindo, e mais uma aqui, ó, sete unidades, tá? Deixa eu só colocar aqui do lado, como vocês podem ver, a gente joga ele e ele fica retinho, tá? Demorei, sim, um pouco pra tá conseguindo, é, com o meu ponto certinho aqui, tá? Então, vou passar pra vocês os detalhes. Eu segui a videoaula igualzinho ela ensina até aqui, ó, até essa última carreira aqui. Então, aqui eu tenho 50 bloquinho de dois pontos altos, perdão, de um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, tem 50 bloquinho. Pro meu bico dar certo, eu tive que colocar aqui, ó, distribuir 130 pontos altos, tá? Então, fazendo 130 pontos altos, eu distribuí nesses bloquinhos, tem bloquinho que eu botei um ponto alto, tem bloquinho que eu botei dois, tá? Distribuí aqui, pra me formar, no final, 13 leques. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, tá? Então, treze leque, por quê? Porque eu fiz com quinze em babador, eu fiz com quatorze em babador também, e com treze deu certo, tá? Então, eu desmanchei muitas vezes pra tá colocando certinho o meu ponto nesse modelinho aqui, tá? Então, pra vocês fazerem igual o meu, o bico, pessoal, eu não mudei nada. Conforme ela ensina aqui, ó, fazer essa carreira, essa outra aqui, tá? As duas últimas aqui, ó, do bico, e essas... Perdão, meninas, a minha gatinha tava querendo entrar aqui no ateliê. Não vou cortar o vídeo, vamos continuar aqui. Como eu tava falando, eu não alterei o bico, tá? Que é essa carreira, ó, uma, duas, três, quatro. Não alterei, tá igualzinho na videoaula, a única coisa que eu fiz foi distribuir os pontos aqui, tá? Lá na videoaula, são cento e cinquenta pontos, se eu não tô enganada. No meu caso, eu fiz cento e trinta, porque cada aqui, ó, pessoal, cada lequezinho desse aqui, ó, cada... Cada pétala dessa flor, ela tem que ter dez, então... Pra você formar uma, ela tem que ter dez... É, nove, dez. Então, o bloquinho mais os dez pontos altos, então, tem que formar mais nove pontos altos, tem que formar dez. Então, se vocês quiserem fazer aqui com... É, com dezesseis pétalas maior, com quinze pétalas, sempre vai ser múltiplo aqui, ó, de dez, tá? Acho que é isso. Mas aqui sempre vai ser de dez em dez, tá? É, cem, cem, cento e dez, cento e vinte. No meu caso, eu fiz com cento e trinta. E eu vou mostrar outra coisa aqui pra vocês, olha só. Eu fiz um menorzinho, olha que lindo, fiz um menorzinho. Esse daqui, deixa eu só tirar aqui, ele tá medindo trinta e cinco centímetros, tá? Esse tem trinta e oito, esse tem trinta e cinco. Esse daqui, olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Contei esse aqui? Vamos contar de volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Tem três, tem doze, é isso, tem doze pétalas. Então, eu tirei uma dessa daqui. Então, aqui eu fiz com treze, aqui eu fiz com doze, e ele ficou menorzinho, tá? Então, aqui eu distribuí cento e vinte pontos altos, tá? Então, foi essa forma que eu consegui tá encaixando o meu ponto. Fiz esse pequenininho aqui porque eu queria ver como que ia ficar e ficou bem bonito, tá? Gostei aí do resultado, não tá arrematado, olha só, meninos, eu vou tá arrematando ele. Vou deixar aqui como uma peça piloto, e também quero passar outra informação que eu já esqueci de falar, tá? Ó, trabalhei com agulha 3.75 em todo o meu suplá, menos essa última carreirinha aqui. Essa última carreirinha eu trabalhei com agulha 4, agulha clover também, tá? Por quê? Porque se eu fizesse com essa agulha aqui, o meu ponto, ele dava uma apertadinha, e ia acontecer isso aqui, ó. O meu trabalho, ele ia virar, tá? Então, como ele tava virando, troquei a agulha, utilizei a agulha 4 pra fazer em todo o meu trabalho, apenas o biquinho de acabamento aqui, que é feito com ponto baixo, e deu super certo, tá? Ficou bem bonito, amei o resultado, vocês já viram aí no vídeo anterior, que eu tinha feito com um leque aqui, ó, com uma pétala a mais, tá? Então, eu fiz essa alteração, eu tirei essa pétala, que naquele era um 13, ou naquele era um 14. Ai, meninas, tô toda perdida, nem lembro. Mas eu tirei uma, tá? Então, aqui deu certinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Isso. Naquele era um 14, e nesse daqui eu tirei uma, fiquei com 13. E ficou perfeito, olha. Você joga, o trabalho fica, tá? Ele não embabadou, não emborcou, ficou do jeitinho que eu gosto. Então, aqui a minha cliente, ela me pediu 7 unidades, e eu vendo com 38 centímetros, 30 reais cada peça, tá? E quero mostrar pra vocês, porque eu falei que eu ia trazer uma cor diferente pra vocês, tá? E qual cor que eu escolhi? O branco, meninas. Por que o branco com o vermelho? Porque o Natal tá chegando, então é uma ótima peça aí pra vocês estarem confeccionando no Natal. E olha que coisa mais linda que ficou. Utilizei os barbantes da Eco Brasil, o branco e o vermelho, tá? Olha que coisa mais linda que ficou. Utilizei uma sobra de vermelho, olha só que lindo que tá esse vermelho, meninas. Tá muito lindo, muito lindo mesmo. E utilizei uma sobrinha de branco, tá? Esse branco aqui, ele tá um pouquinho mais grosseiro, tá? Então, ficou linda a peça e ficou também, olha só, com 38 centímetros. Então, ficou do mesmo tamanho daquele suplá. E é uma ótima opção aí pra vocês estarem fazendo no Natal, pra estarem vendendo, tá? Deixa eu só pesar, pra ver quanto que tá pesando essa peça. Mas eu acredito que ela ficou um pouquinho pesada, tá bom? Porque o barbante, ele tá um pouquinho mais grosso do que de costume. Mais 120 gramas. Mesmo peso do outro suplá. Esse suplá, ele é super econômico, tá? Super rápido de fazer, depois que a gente consegue encaixar os nossos pontos. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Segue a videoaula dela, do começo ao fim, tá? Quando vocês terminarem, vocês vão ver que as peças de vocês podem ter ficado certinho igual dela. Ou pode tá com muito ponto. Então, pode ter emborcado em vários lugares, que foi o que aconteceu comigo, tá? Então, o que vocês fazem? Na próxima peça que vocês fizerem, vocês vão fazendo a adaptação de vocês. Foi assim que eu consegui fazer essa peça. Fiz igualzinho aquela ali, tá? Segui a videoaula de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. E aqui, a última carreira aqui, ó. Distribuí 130 pontos altos pra formar o meu bico aqui, ó. Com 13 pétalas da flor primavera, tá? E ficou lindo, meninas. Amei esse aqui. Só vou fazer as próximas peças, meninas. Se eu vender, caso alguma cliente se interesse. Se fale, Lu, eu gostei do branco. Eu quero quatro unidades, eu quero seis unidades. Daí, eu faço mais, tá, pessoal? Se não, ele vai ficar aqui pra mim, como uma peça piloto. Pra mim, não esquecer também como que eu fiz aquelas peças. E ficou lindo, tá? Ficou lindo, amei o resultado. Mas eu vou trazer uma outra combinação também, tá? Que eu quero fazer. Quero fazer branco aqui, ó. Somente a base. E vermelho, igualzinho tá aqui, ó, meninas. O vermelho na parte rosa. Aqui, provavelmente vermelho também. E o biquinho no branco. Ou fazer essa troca. Colocar o branco e o vermelho. Eu acho que vai ficar bem bonito, tá? Vou fazer. E assim que eu fizer, eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês estarem se inspirando também. E qual vai ser o valor de venda? Trinta reais também, tá, pessoal? Trinta reais no barbante 85% algodão. Ficou bem bonito. Pode tá fazendo maior. Vocês podem tá fazendo menor. E também serve como um centrinho de mesa, tá? Fica lindo. E é uma ótima opção pro Natal que tá chegando. Vocês já devem tá se preparando aí pra fazer aquelas peças maravilhosas de Natal. Então, essa daqui vai ser uma opção aí pra mim tá vendendo no Natal também, tá? Vou fazer o kit. Quatro unidades com os porta-copo também. Acho que vai ficar bem bonito. E quero trazer também outras combinações de cores também, tá? Então, aguardem que logo, logo eu trago muita coisa pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho, é longo, um pouquinho confuso. Mas se vocês tiverem dúvida, me chama, tá? Que eu ajudo vocês. E também, se ficou alguma dúvida, eu vou trazer outro vídeo, pessoal, com mais detalhes pra vocês também, tá? Eu quero trazer todos os detalhes aqui no vídeo pra vocês. Porém, eu não vou trazer videoaula, tá, pessoal? Já tem videoaula na plataforma. Ela explica muito bem, porém, ela faz algumas alterações que talvez muitas meninas vão achar que não precisa fazer. Então, pra quem já é crocheteira aí há muito tempo, segue a videoaula certinho como tá lá. E depois vocês fazem a alteração de vocês na próxima peça, como eu fiz, tá? Então, eu segui a videoaula e depois que eu vi que a minha peça não ficou como eu queria, eu modifiquei de uma forma que eu não esqueça. Então, agora eu consigo aí, ó, tá colocando no meu ponto e ficando com 38 centímetros, tá? E outro detalhe, meninas. Aqui nessa peça, pra ela ficar com 40 centímetros, é só acrescentar mais uma carreira fechada, tá? Então, aqui, ó, no meu caso, se eu quiser com 40, eu só coloco mais uma carreirinha fechada. Então, se fosse aqui no verde água, colocaria mais uma carreirinha igual essa daqui, que é o rosa. Uma carreira fechada, igualzinho, 130 pontos, no verde água. Então, ele ficaria com 40, ficaria maravilhoso também, tá bom? Então, comenta aí nos comentários se você gostou, se você já fez essa peça. E, gente, ela é super econômica, dá pra vender num valor bem acessível também, tá? Dá pra você tá usando essa peça aqui, ó, pra chamar as suas clientes também, fazer diversas combinações. Ou ela toda de uma cor só também, vai ficar linda, tá bom? Então, se você ficou comigo até o final do vídeo, comenta aqui um monte de florzinhas, tá? Em homenagem aqui, ó, a esse suplá primavera maravilhoso. E, pessoal, se você ainda não se inscreveu, ficou comigo até o final do vídeo, gostou do vídeo, se inscreve. Você não vai pagar nada e você vai me ajudar bastante, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E, meninas, comenta, tá? Comenta que vai ajudar bastante, nosso canal tá crescendo. E, quarta-feira, tá? Provavelmente amanhã não vou conseguir postar vídeo pra vocês, mas ativa o sininho porque quarta-feira eu vou trazer um jogo de banheiro pra vocês maravilhoso nas combinações de cores amarelo, castanho e cru. Então, já se inscreve, já ativa o sininho porque esse jogo de banheiro vocês vão se apaixonar, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!